O BitCast Lite está começando, uma produção da Universo Cripto em parceria com o Criptofácil. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Está começando mais um episódio do BitCast Lite e nós estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro. Eu e o meu amigo Paulo Aragão. Paulo, tudo bem? Fala Zé, como é que você está? Fala galera que está ouvindo a gente. Mas, inclusive, Zé, eu gostaria já de mandar um recado para a galera que está escutando a gente na velocidade de três vezes. Hoje eu vou tentar fazer um desafio falando mais rápido para ficar difícil para vocês escutarem a gente nessa velocidade. Challenge accept, Paulo. Mas, como vocês viram aí na chamada do episódio, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o mais recente, até o momento, anúncio da Tesla e do seu fundador, Titio Elon Musk. Mais recente, né Paulo? Porque a gente nunca sabe quando ele pode soltar um tweet. É mais recente, até o dia 29 de março de 2021, às 19h20, no instante que a gente grava, né? Porque o Elon Musk, ele é imprevisível. Ninguém sabe o que ele vai fazer ou quando ele vai fazer. A gente só sabe que quando ele fala, o mercado faz um burburinho. Então, nos vemos logo depois da vinheta. Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Cripto Fácil. Veja mais detalhes em bitcoinssemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Paulo, depois da Tesla comprar 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin em dezembro e janeiro ou comprou em dezembro, anunciou em janeiro, né? Esqueci, eu não lembro como é que estava a nota lá. Titi Alomansk, inclusive naquela época, tinha dito no Twitter que aquilo seria só o começo que a Tesla iria aceitar, sim, pagamentos, transações de seus produtos, leia-se o carro que eles vendem em Bitcoin. E, aparentemente, a promessa do Alomansk foi cumprida. No último dia 24, Titi Alomansk anunciou que eles tinham realizado os meios, etc., para que a Tesla começasse a aceitar Bitcoin. E, realmente, Paulo, se você acessar a página de vendas da Tesla, está lá um dos meios de pagamento como Bitcoin. Bitcoin. Você acha que eu não acessei ainda, Zé? Eu quero o meu Cybertruck. Eu só lamento por você. Cara, se você importar o seu Cybertruck para o Brasil, você vai pagar um Bitcoin, supondo. Está falando o advogado aí, jogando água no shopping. Exatamente. Você vai pagar um Bitcoin no produto e mais uns dois Bitcoins só para a Receita Federal. Imposto. Imposto, taxa e o frete que você vai pagar para trazer o bagulho. Eu vou usar como outra coisa, como desculpa. Gasolina está muito cara. É, não, exatamente. Mas o diesel está tranquilo, pô. Paulo. Imediatamente. Aliás, esse foi mais um dos anúncios de madrugada. Madrugada no Brasil, obviamente. Mas madrugada nos Estados Unidos também. Dependendo da costa que você está. Vai, Miami é menos dois. Lá em São Francisco é menos quatro. Eu acho. Beleza. Vai, não é tão. É meia noitezinha. Vai, mas o anúncio dele feito à noite que gerou um burburinho no mercado, gerou um burburinho na mídia tradicional. Mas dessa vez o burburinho dele não se sustentou, né, Paulo? Então, foi um caso um pouco diferente dos outros tweets dele, assim. Porque, nas outras vezes, ele ficava falando, buy Dogecoin, compre Dogecoin, Dogecoin vai para a lua, blá, 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 blá. Dogecoin é um mercado muito menor, muito menos líquido do que o Bitcoin. Então, a partir do momento que ele veio e anunciou que a Tesla iria aceitar Bitcoin, é claro que teve uma grande repercussão na mídia. Não só a mídia especializada, né, mas a mídia mainstream. Mas isso não representou, necessariamente, um aumento na demanda do Bitcoin e, consequentemente, um aumento na cotação do Bitcoin. Isso foi algo que a gente não viu dessa vez e que eu já esperava não ver. Para mim, foi o normal. É, eu não diria que foi um normal, porque teve aquele anúncio, quando ele trocou a bio dele no Twitter para a hashtag Bitcoin, que aquilo deu uma inflada no preço. Será que foi aquilo? Pô, mas foi contemporâneo. Ué, tudo está acontecendo de forma contemporânea. Aí, a gente já não consegue cravar. A gente está vivendo num mundo que as coisas estão acontecendo muito rápida, muito acelerada. Só porque o mercado está numa loucura doida. Pois é. Daqui a pouco, se o Elon Musk, ele twittar, é, vira lata finance, hashtag real, com U no final, essa moeda vai bombar, que nem ele consegue manipular Dogecoin. Mas eu acho que ele já não consegue manipular o preço do Bitcoin justamente por causa do tamanho do mercado, né? Quanto maior o mercado é, mais líquido o mercado é, mais difícil é para você conseguir manipular. Eu daria razão para você, mas eu ainda tenho um pé atrás que os grandes detentores de Bitcoin, nossa, que frase marxista, mas as baleias do mercado podem aproveitar esses momentos para realizar lucro. Porque a gente está num momento de realização de lucro. Naturalmente. O preço do Bitcoin sobe, aí começa, cai, 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 cai. Foi o que aconteceu no dia 24, quando ele anunciou que a Tesla iria aceitar Bitcoin como meio de pagamento. O preço subiu, 3%, 2% do anúncio, mas 11 horas da manhã, horário de Brasília, tá, pessoal? O Bitcoin começou a cair e foi até 50 mil e 500 dólares. É porque 3%, 2% para o mercado cripto, isso daí é estabilidade, né? É, não, isso aí é... É estabilidade, é com a Maria. É lateralizando. É lateralizando, entendeu? Para quem conhece o Torrico Topop, Torrico Topop, 3% é... Mas enfim, mas caiu bem depois. Então, mas o que aconteceu agora? Como é que a Tesla vai aceitar esse Bitcoin? Como é que eles vão guardar isso? O Elon Musk já deu alguns indícios, obviamente, que a gente vai ter que esperar. Eu estou louco, inclusive, para ver o próximo balanço no próximo trimestre deles, para saber a rubrica dos ativos intangíveis criptográficos, que eles vão ter que revelar. Porque o Elon, no seu tweet, revelou que a Tesla vai aceitar o Bitcoin e ele vai ser mantido, eles não vão converter. Isso, para mim, é a parte mais importante da notícia que foi divulgada lá em dois tweets de 140 caracteres cada um, que foi justamente a parte de que, além de aceitar, ele vai manter. E isso ele já tinha avisado que poderia ser feito lá naquela nota para a SEC, naquela declaração pública, né, de que eles estavam comprando 1.5 bi de dólar em Bitcoin. Eles tinham falado já, eles já tinham antecipado que, em algum momento, iriam aceitar e que eles poderiam não converter imediatamente para a Fiat Money, né, para a dólar. E isso é a parte mais importante para mim, porque demonstra que eles realmente estão apostando na criptomoeda. Não é simplesmente, ah, quero aproveitar uma hype dos novos milionários, que nem a gente que ficou rico, né, com o NFT e do Fai. Então, não vou aproveitar uma hype. É que realmente está apostando a médio e longo prazo. É, está apostando a médio e longo prazo, mas eu vou fazer também o papel do hater aqui. Tem gente falando, inclusive, assim, vamos trazer só um detalhe. Porque algumas pessoas do mercado entendem que a Tesla está bolhada, que a Tesla está meio, assim, fora da curva. Você está falando isso só porque eles ganharam mais dinheiro de trade com Bitcoin até hoje do que venda de carro? Um pequeno detalhe. Exatamente por isso que tem algumas pessoas afirmando, afirmando não, especulando, que esses Bitcoins no balanço, aliado ao fato de que um tweet do Tio Elon, num sentido positivo para as criptomoedas, pode dar uma movimentada no mercado, você teria aí um ingrediente para dar uma segurada em eventuais, não estou dizendo que teve, inclusive, mas em eventuais problemas no balanço na questão do resultado operacional. O resultado operacional é a atividade da empresa gerou lucro, sim ou não, tem atividade financeira, e isso aí seria um lucro financeiro. Tem pessoas especulando isso. Há um tempo, alguns especialistas do mercado, inclusive dentro desses especialistas do mercado, o Fernando Urich é um grandissíssimo crítico da Tesla, esses especialistas falam que a Tesla não vale o que ela vale, vai, vamos dar pingolzis, ela está muito cara para ser tudo isso. Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que quem for comprar com o Bitcoin lá nos Estados Unidos vai ter que acertar a conta com o leão, porque assim como o fisco brasileiro, o fisco americano, o IRS, entende que o Bitcoin é um ativo, e a partir do momento que você tinha isso declarado, comprei um Bitcoin por mil dólares, e aí esse mesmo Bitcoin que eu vou usar para comprar um carro, está um Tesla, só para o pessoal ter uma ideia, custa entre 37 mil a 124 mil dólares, plus taxes, que lá o pessoal depois bota a taxinha, o imposto de consumo deles. Isso aí daria o quê? Um Bitcoin ou dois Bitcoins, dependendo do carro que você quer comprar, né? Então, a conversa lá é, se você tinha lá o seu Bitcoin declarado como a dois mil dólares, você vai pagar um ganho tributável aí, essa sua operação pode ser um pouco mais cara, mas eu acho interessante. Eu até olhei aqui agora a cotação do Bitcoin, você compra até um Tesla com menos de um Bitcoin nesse momento. Ah, compra. Mas sendo bem sincero, aí pode já é uma característica do Bitcoin, né? Que aquela, a gente volta para o debate, se é um meio de pagamento ou se não é. Eu, Paulo, não compraria um Tesla com Bitcoin, sendo que daqui a pouco com esse mesmo Bitcoin, eu potencialmente poderia comprar uma nave da SpaceX dele, da outra empresa. É porque carro só dá prejuízo. Pois é. Regra básica do rolê. Carro é um bagulho que só dá prejuízo. Uma nave espacial, talvez demais? Talvez. Mas, porra, você tem uma nave espacial? Uma passagem para a Marte? Você tem uma nave espacial? Não. Pois é. E uma passagem para a Marte? Porra, fácil. Não é? Fácil. E para a Lua? Ah, mas faça ainda. Porque é mais perto, né? É, porra. Dá para ir e voltar rapidinho. Esse aí eu tenho segurança. Já fomos, já voltamos. Ah, muita segurança. E tranquilo. Muita segurança. Não é? Segura. O homem não foi e voltou? Segura pra caramba. Vou junto com o Bitcoin. Boa. Impressionantemente, Paulo, a Tesla fez o dever de casa. Tio Elon Musk entusiasta das criptomoedas. Não está utilizando o serviço de terceiro. Não está utilizando, por exemplo, a plataforma da Coinbase, que é uma grandissíssima exchange americana regulada e etc. Que tem lá a Coinbase, o serviço para e-commerce. Na verdade, eles construíram um nó próprio. Construíram um serviço próprio que segue algumas regras básicas. Cada transação é um endereço para poder ter um nível de privacidade razoável. E eu estou louco para ver uma transação. Inclusive, eu estou quase gerando, fingindo que eu vou comprar. E, ao final, pegar esse endereço e mandar um Satoshi para ver se esse Bitcoin se mexe. Para saber qual é o wallet. Será, por exemplo, que no balanço vai ter uma nota de rodapé no balanço. Você falou assim, ó, a nossa cold wallet é essa daqui. E aí, os endereços da Tesla, por exemplo, serão agora reconhecidos como grandes carteiras, que nem as exchange? É uma possibilidade. É uma possibilidade. No Brasil, agora, por exemplo, no imposto de renda, você tem que falar, né? Aonde você está guardando a sua cripto. Se for uma hard wallet, a receita ainda está perguntando qual é o modelo de hard wallet que você está guardando. Ou seja, quando chegar lá... Ó, eu quero aquela carteira X, hein? Não é o papelzinho, não. Agora, para esconder, você precisa ter duas. É. Olha, eu sei que essa história toda, quem gostou foi o pessoal da Cripto BR. Porque agora ele não vende uma, vende duas. Vende duas, né? Ele vende a que guarda e a que você finge que guarda. Aqui no Rio, a gente tem o dinheiro do ladrão, né? Tipo, você tem o dinheiro do ladrão e o celular do ladrão. O celular do ladrão. Agora você vai ter a sua carteira real e a sua carteira da receita, né? Porque vai que dá ruim. Toma. Essa notícia também, Paulo, gerou uma certa crítica dos ambientalistas que veem na Tesla um meio de transporte ambientalmente eficiente. Normalmente, a Tesla se vende como um carro que não polui, etc. Porque é elétrico. Depois a gente cai naquela discussão, tudo bem, ele não polui porque é elétrico, mas a eletricidade é gerada de que forma, etc, etc, etc. Mas os críticos mais ávidos do Bitcoin começaram a alegar que isso é uma situação estranha. Porque você tem uma empresa que prega o desenvolvimento sustentável de um produto, que é o carro, mas ela está aceitando o pagamento de uma criptomoeda que supostamente, baseado em alguns estudos, etc, polui pra caramba porque o Bitcoin consome mais energia que não sei que birosca da Europa. E um dia a gente vai falar sobre isso que tem algumas... Exatamente. Eu acho que é até digno da gente fazer um bitcast sobre isso porque recentemente até eu estava numa live, me perguntaram disso. Me perguntaram, não. acusaram o Bitcoin, me acusaram disso e... Ah, seu poluidor! Exatamente. E é um estudo que é enviesado, completamente enviesado. Ah, o Bitcoin polui por causa da energia elétrica. E os carros que transportam... Vou perto. E os carros que transportam dinheiro pelo Brasil e pelo mundo? O dinheiro de construção das agências bancárias? O custo de energia elétrica pra manter as agências bancárias? As árvores derrubadas pra poder fazer o papel propriamente disso? E o custo de energia elétrica pra manter a agência segura. Exato. Então é uma conta assim... Se fizer a conta na ponta do lápis, é capaz do Bitcoin, da criptomoeda, ser mais verde do que o sistema financeiro tradicional. E eu gosto da questão de que o código pode mudar. Ah, tá gastando muita energia, tá bombando o código. Alguém vai inventar alguma coisa, que não vai ser eu. Um, você pode mudar o código. E dois, talvez já consuma menos. Sim, mas supondo que consuma mais, alguém vai bolar algum esquema. Falar, olha, tá consumindo muito. Nossa, o método de mineração pro for work, o minerador assim que tal, tá estranho, tá gastando muito. Tá bom, alguém pode mudar o código. Alguém pode mudar. E a comunidade pode aceitar, os mineradores podem aceitar. E pronto, tá resolvido. Agora tem um outro... Aliás, é outro problema. O Zé, tá o Zé dos problemas hoje, né? E o reembolso, Paulo? E agora? Porque se você for um maximalista de cripto, quanto vale o Bitcoin? O Bitcoin vale um Bitcoin. Exatamente. Então, se você aceitou trocar o seu Bitcoin por aquele carro, e aí você, supondo que lá nos Estados Unidos você tem o direito de arrependimento de sete dias, tá? Que eu desconheço. Mas supondo que dentro do período de sete dias você resolve devolver o Tesla. Ah, não gostei. Ah, o cheiro. O cheiro do carro não agradou o meu olfato. Porque vai que a pessoa teve Covid, tá sem olfato, né? Não me agradou, eu quero devolver. A Tesla se reserva no direito de devolver em dólar o Bitcoin. Perfeito. Justíssimo. Também acho. É o termo de uso. A partir do momento que a pessoa aceita o termo de uso, aceita aquele contrato, tá estabelecido qual vai ser a regra. Exatamente. E se o maximalista comprou um carro pagando com Bitcoin, eu acho que ele deve reconsiderar a posição dele de maximalista. Você tá ácido hoje em contato. Mas não é? Eu acho. Pois é. Eu acho. Na verdade, eu acho porque houve uma conversão. Porque o Bitcoin ou o maximalista trocam bem por alguma coisa de Bitcoin. Quanto vale isso aqui? X-Bitcoins. E não é o que acontece lá. Não, você vai pagar aquela quantidade de dólares em Bitcoin. Exato. Agora, se fosse num mercado livre só de Bitcoin? Mas aí, qual vai ser o valor? Bitcoin é Bitcoin. Pergunta para os maximalistas. Quanto é que vale o teu Mac? Não sei do que você está falando. Quanto que vale o teu celular, sei lá. O pessoal pode ir lá e falar, não, isso aqui vale X, hein? A gente não está nesse momento da história ainda. Que nem a gente estava falando logo no início. Quanto mais líquido, menos volátil é. A liquidez ainda precisa crescer. Ah, mas está tão bom. Você acorda de manhã, X. Você vai dormir, menos X, mais X. É a melhor coisa do mundo. Não, é a melhor coisa do mundo. Quando está verde, né? Quando está vermelho, não é a melhor coisa do mundo, não. Quando está vermelho, é melhor quando você compra. Compre, 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 compre. E quando você não tem liquidez fiduciária, é para isso porque você já está all in. Aí você espera. Espera voltar a ficar verde. Espera voltar a ficar verde. Pois é. Paulo, só tem uma coisa que a gente faz. Compre, 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 compre. Como já diria Celso Bottini. Celso Bottini. Vocês que estão escutando o podcast, tem a sorte de não estar vendo os gestos que o Zé está fazendo. Está me dando um pouco de medo aqui. Eu só estou imitando Celso Bottini. Está me dando um pouco de medo. Mas é isso. Essa é a notícia mais quente do mercado até este momento, dia 29 de março, às 19 horas e alguns minutos. Eu também não vou revelar quanto tempo a gente demorou para gravar esse episódio. Mas podemos voltar a qualquer momento com uma notícia de que o Elon Musk pode ter sido... Elon Musk que tuitou que vendeu tudo. Pode ser. Ou a SEC fala, estamos investigando Elon Musk. Porque eu não duvido. Daqui a pouco, em 2018... Mas você acha que ele já está dando os escambalachos dele para fugir. Ele não é mais presidente da Tesla. Ele inventou um cargo. Ele inventou um cargo que eu não sei a pronúncia. Não sei a pronúncia, mas ele inventou o cargo. Ele não é mais presidente CEO da Tesla. Não, mas é o dono. O cara tem lá a posição preponderante. Enfim, é... Em 2018 ele tomou um pau. Deixa ele dar as escambalhotas dele. Em 2018, para quem não se lembra, ele tomou uma multa da SEC, que é a CVM americana, que, numa dessas maluquices no Twitter dele, ele falou que ia fechar a Tesla. Ah, vou fechar a capital da Tesla, acho que eu vou pagar X. Rapaz, o mercado ficou em polvorosa, a ação caiu, foi um furdúncio. E ele pagou 20 milhas de dólar na época, como cala a boca. Peanuts. Para ele, é. Mas tomou um pau. Talvez os 20 milhões agora podem... Se fossem Bitcoin, poxa. Imagina. É, vai ter parado bastante. Bem, galera, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe no grupo da sua família. Porque compartilhar no... O Paulo já falou isso e eu concordo com ele. Compartilhar no grupo da galera da cripto é legal. A gente gosta, a gente também precisa desse play. Mas compartilha no grupo da sua família. Vamos conversar com a dona vovozinha, com a tia solteira que você tem, e vamos evangelizá-los. Isso aí. Quanto mais gente que não é do mercado escutando sobre cripto, melhor. Então, é o seu dever compartilhar agora o BitCast em todos os seus grupos de WhatsApp. Você tem que compartilhar até o WhatsApp começar a dar notificação de que você está mandando para muita gente. Ou o Facebook. Tanto faz. Ou o Facebook. O WhatsApp eu acho que viraliza mais. É. Então, quando ele começar a falar assim, encaminhado com frequência, está ficando bom. Você atingiu o caminho. Você está no caminho certo. Você vai ganhar um parabéns público meu se você me mandar um print desse. Pode ser. Então, é isso. Esperamos mais uma vez que vocês tenham gostado. O BitCast é gravado no Rio de Janeiro, nos estúdios da Playground. Gravado e editado, Paulo. E a gente se vê na próxima. Valeu! Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com o Criptofácil.com. Música 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 Música